Música Conheci em Mato Grosso, quase chegando em Minas Uma linda douradense, o seu nome é Marina Por ela me apaixonei, foi tão triste a despedida Confesso que eu chorei, chorei lágrima sentida Sem ela eu não sou nada, ela é toda a minha vida Atravessei a fronteira, entrei em Minas Gerais A saudade companheira, me puxava para trás O seu rosto de menina, eu já não esqueço mais Marina minha, Marina, só contigo eu terei paz Você deixa Mato Grosso e vem comigo pra Goiás Atravessei a fronteira, entrei em Minas Gerais A saudade companheira, me puxava para trás O seu rosto de menina, eu já não esqueço mais Marina minha, Marina, só contigo eu terei paz Você deixa Mato Grosso e vem comigo pra Goiás A saudade companheira, me puxava para trás E aí Legenda Adriana Zanotto